E a maioria dos vereadores aqui presentes na casa, na ausência do presidente Lógico, que a casa não concorda que o que vem acontecendo pode afirmar que eles matam a metade dos vereadores presencialmente aqui. E a sessão simplesmente foi fechada. Não concordarem isso por isso, meus amigos. Isso aqui é luta pelo mandato de cada um e pelo povo da cidade. Para que todos entendam, a sessão foi aberta pelo presidente Júlio de Corpo Irregulado, com menos de 10 vereadores em plenário. O regimento desta casa exige 14 vereadores unidos. Mais ainda, foi aprovada uma arma enfrentada na sessão do dia 23, com menos de 10 vereadores em plenário. A opinião se trouxe pela grande maioria dos vereadores para cumprir com esta ordem de dia que está publicada no site da Câmara, a Lula da Presidência, com diversos projetos de controle de resoluções e projetos de lei, com tempo para que os partidos possam usar, debater, discutir.